Queres ou não queres? Eu quero sair daqui. Despacha-te, porque nas segundas de terror do Blast, não tens tempo para pensar. Qual é, Tim? Em Março, Primitivo. The Gallows, Maldição do Passado. Gremlins, o Pequeno Monstro. E Gremlins 2, a Nova Geração. Queres ou não queres? Eu não quero ir. Void. Segundas de terror, em Março, no Blast.